Vem, Sonsão! Ai, você não é fofoa, nem eu. Oxe, que slime, tu por aqui, meu filho! Ah, meu filho aqui, Sonho! Eu quero muito acabar esse parkour de cacto, é a coisa que eu mais quero. Tá bom, meu filho tá esperando aqui. Ei, filho, caia a boca, como é que vai ser slime-ona? Ai! Tá casado, né? Hum, tô sabendo. Olha o slime ali, Sonho, fala oi pra ele. Ai, cachorra! Ai, cachorra!